O medo é uma emoção poderosa e eficaz. O medo pode protegê-lo do mal. O medo pode motivá-lo a agir. O medo pode aumentar a sua consciência e focar a sua atenção como nada mais pode fazer. O medo pode prepará-lo para desafios difíceis. E, no entanto, o propósito do medo não é pará-lo, mas avisá-lo, informá-lo e prepará-lo. O objetivo do medo é mantê-lo vivo e seguro, não impedi-lo de viver a vida. O medo pode dar-lhe as ferramentas para seguir em frente, em vez de servir como motivo para parar. O medo é uma parte valiosa e útil da vida, mas pode ser um grande problema quando domina sua vida ou certos aspectos de sua vida e o impede de seguir em frente. O medo pode torná-lo incapaz de agir quando seu propósito é, na verdade, prepará-lo para agir. O medo pode ser incômodo. É assim que chama a sua atenção. É por isso que é tão poderoso, porque você não pode ignorá-lo. No entanto, só porque é tão atraente, não significa que deva ser avassalador. A estratégia para tirar o máximo proveito do medo é trabalhar para entender seus medos, olhar para eles e realmente procurar saber o que eles pretendem dizer a você. A melhor maneira de superar o medo é ouvindo o que ele tem a dizer e fazendo o uso dele. Que coisas você teme? Você tem medo do constrangimento? Você tem medo do fracasso? Você tem medo da solidão? Você tem medo de responsabilidade? Você tem medo do sucesso? Você tem medo de falar com outras pessoas? Você tem medo de compromisso? Você tem medo do mundo aí fora da sua porta? Seus medos não devem ser ignorados. Eles devem ser explorados e compreendidos. E então, quando você entender seus medos, poderá ir além deles, confiante e preparado. É natural querer se esconder de seus medos. É natural querer evitar o objeto desses medos. Isso se deve ao poderoso efeito que o medo exerce sobre a sua mente, seu corpo e seu espírito. O medo é uma das emoções mais antigas e fundamentais. É básico para a vida e para a sobrevivência. Pode afetar todo o seu ser em um nível profundo demais. Como tal, pode ser uma experiência muito intensa. Quando você pode aceitar, compreender, explorar e fazer uso de seus medos em vez de se esconder deles ou evitá-los, então você tem acesso a um enorme valor que esses medos podem transmitir a você. Vivemos em um mundo perigoso e existem muitas circunstâncias, muitas situações em que o medo é inteiramente apropriado e justificado. No entanto, seria um erro temer o próprio medo. O verdadeiro problema com o medo surge quando você começa a temer o medo, quando você tem medo do medo. Por exemplo, imagine que você tem medo de falar em público, que é um dos medos mais comuns do mundo. Agora suponha que você precise falar na frente de um grande público e de repente um medo o domine. O que é esse medo? Você tem medo do público? Não. Você tem medo do seu medo? Dê um passo adiante. Imagine que você recusa uma boa oferta de emprego que estava precisando porque pode envolver falar em público. Você tem medo do trabalho? Não. Você tem medo de falar em público? Não. O que você realmente teme é o medo de falar em público. Então você vê como o medo pode construir sobre si mesmo em várias camadas profundas. Certamente há coisas a serem temidas e certamente há coisas a serem evitadas. Coisas sobre as quais os seus medos podem alertá-lo. Seria um erro. Porém, temer o próprio medo. Saiba que o medo é comum. Que o medo faz parte do nosso dia a dia. E que o medo muitas vezes nos protege de situações que não deveríamos estar. Mas aprenda a equilibrar esse medo. E não deixar ele dominar você e influenciar toda a sua vida. Só assim você vai poder viver a vida que você nasceu para viver.